Se tem uma coisa em que a internet é campeã é em revelar pessoas escrotas, né? Aquele tipo de pessoa que quer se achar e acaba humilhando os outros por nada, sabe? E o pior, né? É que todo mundo tá bem passível a cometer esse tipo de erro. Só que vamos combinar? Tem gente que apela, né? Então se prepara porque hoje nós vamos reagir às pessoas mais escrotas da internet que acabaram se dando mal por tentar humilhar algum grupo social. Olá, humanos! Tudo bem com vocês? Eu sou Maria Cláudia Batista e eu, Ellen Barbosa. E seja muito bem-vindo para mais um vídeo! Yeee! Hoje... Não. No vídeo de hoje nós vamos reagir a três situações... É dor! ...em que as pessoas foram totalmente escrotas na internet. De acordo com um dicionário da língua portuguesa, escroto é um termo que se refere a uma pessoa má, mesquinha, não confiável, mal educada, vil, torpe, sem caráter, ou seja, pessoas escrotas que nós iremos reagir hoje. Maria, não sei se você lembra do caso da menina que aconteceu esse ano mesmo, de 10 anos, que infelizmente foi estuprada lá no Espírito Santo. Sim, que ela queria ter o direito de abortar e tudo mais. Isso, além de toda essa polêmica, né, envolvendo o aborto e tal, ela era estuprada desde os 6 anos. E aí, agora com 10, que ela descobriu que ela tava grávida e era do tio dela. Sim, eu fiquei muito puta da cara. Teve, assim, uns comportamentos de uns engraçadinhos na web que, assim, simplesmente fizeram cagada, né, amores? Tipo esse aqui, ó. Eu, no caso, aquela. Gente, eu vou ler aqui pra vocês, tá, o que essa bendita falou. Não, a Maria. A professora do print, ela é uma professora de São Paulo, e ela disse assim, ó. Abre aspas. Não foi nenhuma violência. Como que não foi violência? Ela já tinha vida sexual há 4 anos, porque afinal ela era estuprada. Que vida sexual, cara! Ela deve ter sido muito bem paga. Isso foi o que a professora disse. E como se não bastasse, né, ela ainda disse, abre aspas, mais uma coisinha aí. Criança se defende chorando pra mãe. Essa menina nunca chorou por quê? Uma... Aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo se, assim, isso não é uma pessoa escrota. O que mais dói ainda é ser uma mulher falando, entendeu? Exatamente. Ela negligenciou totalmente, né, o fato de ser uma criança e de ser uma mulher. Se não era consentido, amor. E também não tem nem questão de ser consentida. A gente tá falando de uma criança. Uma menina que é estuprada desde os 6 anos, fica grávida aos 10, e as pessoas têm que decidir se ela ainda tem o direito de abortar. E ainda fala que ela tava gostando. Ah, não. Gente, eu sei que isso é extremamente revoltante, né? Segundo os dados do 13º Anuário de Segurança Brasileira, foram mais de 63 mil mulheres e crianças, né, meninas estupradas no Brasil em 2018. Então, assim, eu não quero nem falar. Não, é como se não fosse somente isso, né? A cada hora, quatro meninas de até 13 anos estão estupradas no Brasil, gente. Isso é revoltante. Os dados mostram, a sociedade mostra, cada vez mais os jornais, o jornalismo mostra casos recorrentes disso. E se tem gente escrota no Facebook achando que estupro é algo normal, que estuprar uma criança... Ah, tô puta já. Vamos falar a palavra no vídeo. E, gente, assim, né, se eu, como mulher, né, já sou uma mulher, 21 anos, assim, apesar de ser nova, inteirona, sou uma mulher de 21 anos, tenho muito medo de andar na rua em qualquer horário, tá? Não é só de noite, não, de madrugada, eu tenho medo de andar em qualquer horário e de ser estuprada. Imagina uma criança que foi estuprada desde os seis e que acabou se descobrindo grávida aos dez, sabe? Como que essa mulher conseguiu normalizar isso? Gente, a questão, assim, quando ela fala que a menina poderia ter chorado pro pai e pra mãe, não tem noção da pressão psicológica e do estado psicológico que aquela criança está. Se mulheres adultas já ficam com o psicológico completamente abalado após serem violentadas e serem estupradas na rua, imagina uma criança que não tem a mínima noção do que está acontecendo. E o estupro é uma situação muito séria, gente, não dá pra simplesmente andar normalizando em comentários de Facebook, tá? Pra evitar esses casos de estupro, é muito importante que os pais ou os responsáveis pelas crianças sempre tenham esse tipo de diálogo bem aberto, sabe? Quanto mais informação é dada desde pequeno pras crianças, menos esses casos irão acontecer, né? Se uma criança já sabe que em determinadas partes do corpo ninguém pode tocar, ela já não vai deixar tio, avô, pai tocar em certas partes, independente da idade que ela tenha. Também não esqueçam de sempre denunciar, né? Sim, por favor. O Disque 100 tá aí pra isso. Vamos pro 2? Porque acho que a gente ainda não tá puta o suficiente. Então, assim... É, vamos pistolar um pouquinho mais. A pessoa escrota da vez é uma mulher que está no Rio de Janeiro, maravilhosa. Rio 40 grau. Na praia no Leblon. E esse caso aconteceu em agosto deste ano. E o que aconteceu foi basicamente isso. Não a ele. O vídeo, no caso. A mulher chega no quiosque, tenta roubar uma cerveja. E o cara falou assim, moça, né? Tipo, aqui não, né? Tá loucona? Eu vi, não pode. Aí ela chega assim, você sabe com quem você tá falando? Nossa! Porque meu pai é juiz. Nossa! Você tem que me respeitar. E ela começa a insultar o cara que trabalha nesse quiosque. E começa a ter discursos muito racistas, preconceituosos. E começa a insultar e xingar ele um monte. A mulher foi completamente escrota. Gente, eu acho que o que mais me deixa revoltada é principalmente ela se achar no direito de roubar algo. Tá? Porque tá errado, né? A Constituição diz que a gente não pode estar furtando. E ainda é ela discriminar, descriminalizar. Discriminar? Discriminalizar? Discriminar. Discriminar esse cara sem, assim... Que embasamento? Ela ser filha de juiz? E o que isso tem a ver? Se você pensa desse jeito, amor, vamos se atualizar porque tá ultrapassado. Eu não tô gostando desse tipo de comentário e de comportamento. Tá? Obrigada. Ellen tá puta. Meu Deus. De aquela filha de juiz, eu vou lá pedir um celular pra ela novo. De aquela filha de juiz, eu vou lá pedir um celular pra ela novo. Saco. Mas antes de falar sobre o pai de juiz, a gente tem que falar sobre uma coisa mais séria. O racismo. Infelizmente, isso é uma realidade que está presente na vida de diversas pessoas pretas no Brasil. Só pra vocês terem uma noção, em 2019, eu vou ler aqui pra vocês pra gente pegar os dados certinho, tá? Em 2019, o Disque Direitos Humanos registrou mais de 600 casos de racismo no Brasil. E, gente, pra vocês terem uma ideia, 49% da população brasileira é preta. É 50-50, gente. E, mesmo assim, tem muitos índices de racismo. Eu fico... Brasileiro, eu acho que ele é europeu, assim? O que acontece? Eu acho que é um combo de revolta, assim, né? Primeiro, a mulher se achar melhor do que qualquer pessoa por causa da profissão do pai dela. E, assim, ela tava totalmente errada. Ela tava furtando e ela acabou sendo racista. Ai, pra mim não faz sentido nenhum. Pra vocês terem uma ideia, o jornal O Globo foi atrás do então pai juiz pra entender o que aconteceu. Obrigada, Globo. Coitado do véio. É um senhor. É um senhor de idade. Um geólogo aposentado. Não era juiz, gente. Não tem nada de juiz. Tudo errado, viado. Ele disse que ficou muito envergonhado pela situação. Fez com que ela pedisse desculpas pro cara. E ele acabou internando ela pra uma reabilitação pra ela ser alcoólica. Eu vejo gente burra. E é isso. Eu não queria nem terminar o vídeo porque eu tô muito puta. Bom, gente. Ó a minha perninha aqui, ó. Tremideira de raiva. Sabe pincher? Pô, cara, deixa eu falar. Sorry. O que a gente aprende com os vídeos de hoje, né, queridos humanos? Não seja uma pessoa escrota. E, assim, como a gente falou no começo, todo mundo pode ser escroto em algum determinado momento da vida. Talvez hoje a gente já tenha sido escrota e nem percebeu. O que importa é que a gente tenha consciência de que determinadas ações não devem ser feitas. E que a gente tenha oportunidade de mudar determinados tipos de comportamentos e pensamentos. Então, por favor, não seja esse tipo de gente. Eu achei que ela nunca mais ia me deixar falar no vídeo. Que ela engatou. Ah, vai bancar de... Ó, pessoa imaculada. Ah, por favor, não, para. Não, mas é que eu tenho uma puta dois segundos atrás. Não, eu tava. Realmente, só que assim, você falou, né? Tudo que eu queria falar, você já engatou ali. Não tenho nem o que falar. Não, não fala mais nada. Entendeu? Eu só queria pedir o like mesmo pra vocês aí. Comentar aqui embaixo o que vocês quiserem. Compartilhar com geral, tá? E eu também queria deixar uma dica aqui. É, tipo, super maneira a gente sempre ter aquele amigo. Ou ser aquele amigo que sempre dá aquele toque maroto, sabe? Tipo, miga, dá uma segurada que não tá dando, assim. Então é isso. Se você tiver esse amigo topzera que te dá, assim, uns toques maneiros, marca ele aqui embaixo pra ele assistir o vídeo, né? Fala aí que você lembrou dele. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. E desculpa a gente ter ficado meio... Alterada. É que assim, realmente não tem condição, né? Posso falar agora? Fica à vontade. Posso dar tchau? Fica à vontade aí. É que o tchau é junto, né? É, então vamos lá. Tchau, manos! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!